Falando da região, uma quadrilha que estava ou está aterrorizando, né? Porque estava aqui em Maringá com o reforço do policiamento daqui. Elas, as quadrilhas disseminaram para os pequenos municípios da região. Agora, eles estão roubando carros em Bandaguari, Maria Alva. Vamos ver a reportagem? Roda aí. Dois assaltos registrados em poucas horas, em cidades diferentes, mas que podem ter ligação. O primeiro aconteceu durante a noite, no estacionamento da unidade de pronto atendimento de Bandaguari. A vítima, uma mulher, que foi até a unidade em busca de atendimento, foi rendida assim que desceu do veículo por três homens armados. Sem poder fazer nada, assistiu apenas os assaltantes fugindo com o jipe Renegade. Tudo em questão de minutos. Horas depois, outro roubo. Só que dessa vez, em Maria Alva. Também durante a noite. A vítima, agora um homem, tinha acabado de estacionar o carro em frente ao local que trabalha. Bastou ele descer, que os ladrões chegam. Armados, rendem o rapaz, levam o celular dele, e em seguida, fogem, levando o carro cruze. Agora, repare um detalhe. Nos dois assaltos, eram três criminosos armados, e pelo menos mais um comparsa. Além disso, para cometer o segundo crime, os ladrões usaram, justamente, um jipe Renegade, com as mesmas características do que foi roubado horas antes. Outro detalhe, a semelhança dos suspeitos nos dois assaltos. Crimes como estes dois, mostrados nesta reportagem, já estão se tornando comuns, aqui em Maringá, e também nas cidades, aqui da região. Com isso, as forças de segurança decidiram fechar ainda mais o cerco para esses criminosos. Uma força-tarefa, um trabalho em conjunto entre as polícias para localizar e prender esses ladrões. A polícia não descarta a possibilidade de que a mesma quadrilha agiu nos dois roubos. Tudo isso deverá ser confirmado nos próximos dias com uma investigação minuciosa. Nós já mostramos aqui outros casos como estes, mas que já tiveram a resposta por parte da polícia. Neste, no contorno sul aqui em Maringá, o motorista do caminhão registrou com o celular já a fuga dos ladrões, que já tinham rendido a vítima, deixaram o trabalhador para trás e fugiram levando o Uno. O carro foi recuperado, encontrado em Cruzeiro do Oeste. Neste outro flagrante, em plena luz do dia, Jardim Oásis, também aqui em Maringá. A vítima foi fechada no trânsito pelo veículo dos assaltantes, que descem armados e conseguem fugir levando o veículo. Ele também foi recuperado em Jataizinho, depois dos criminosos entrarem em confronto com a polícia. E mais um assalto. Bandidos invadiram uma clínica na região central aqui da cidade. Renderam todos que estavam ali, levaram a vítima até o estacionamento onde estava o jipe Renegade. E também conseguiram fugir levando o veículo. Inscreva-se.